FES Turis 2016 destaca Cães Guia no Espaço Acessibilidade. A Escola de Cães Guias Ellen Keller participa até o dia 6 de novembro da 4ª edição do Espaço Acessibilidade da FES Turis 2016, feira de negócios turísticos que acontece em Gramado, no Rio Grande do Sul. No espaço, os visitantes podem conhecer o trabalho de socialização realizado pela única escola do país associada à Federação Internacional de Cães Guia, além de interagir com os cães já treinados, como o cão Rama, que foi entregue gratuitamente ao dono, e vive em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e alguns dos filhotes que estão em treinamento para pessoas com deficiência visual. Percebemos a importância que os países dão à acessibilidade ao turismo e não poderíamos deixar esse nicho de fora. Por isso, ficamos muito felizes em ter a presença da Escola de Cães Guias Ellen Keller nessa edição, uma vez que sabemos a importância do trabalho para auxiliar na independência de pessoas com deficiências visuais, comenta Andréa Oliveira, assessora comercial da FES Turis, Gramado. O objetivo do espaço, além de informar, é apresentar ao público a Lei Federal nº 11.126, que autoriza o acesso livre de cães guias em locais de uso coletivo e privado, como hotéis, restaurantes, entre outros ambientes. Tivemos inúmeros relatos e situações vividas por nossos voluntários e clientes em que foi negado o acesso com o cão a determinado estabelecimento. O que as pessoas precisam saber é que todo cão guia, seja ele aprendiz ou já formado, possui uma identificação que o autoriza a entrar em qualquer lugar de uso coletivo ou privado, ou seja, não é um cão ou mascote comum, ressalta Enio Gomes, presidente da Escola Ellen Keller. Conheça o projeto em www.caonguia.org.br Serviço FES Turis, Gramado, 4ª edição, Espaço da Acessibilidade. Quando? De 3 a 6 de novembro de 2016. Onde? Centro de Feiras e Eventos, Serra Parque, Rua Aviação Férrea, 100, Três Pinheiros, Gramado, Rio Grande do Sul. Mais informações www.festurisgramado.com Acessibilidade. Acessibilidade. Obrigado.